Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui que vos fala Josimar Carlos está no ar em mais um Degustando Séries, mais um episódio de Monarque, no caso aqui o episódio final de Monarque, e para conversar comigo sobre ele, sobre desfecho, sobre a temporada como um todo, sobre o fim, é isso, nosso querido Rafael Vandrói, o escritor. Fala galera, aqui é o Rafael Vandrói, hoje a gente vai falar sobre o desfecho da série Monarque, teve uns altos e baixos e hoje vocês vão saber a nossa opinião definitiva sobre essa série, mas antes de mais nada, entre lá na minha rede social, no Instagram, arroba Rafael Vandrói, entre no link da bio para você conhecer o meu trabalho, meus dois livros publicados, ambos são os primeiros das suas respectivas sagas, e esse ano vai sair mais dois livros, hein galera, dois a três livros, tá gente, dê uma olhadinha lá para vocês se interarem, ficarem por dentro, e é isso, um grande abraço para todos e vamos lá de Monarque. E é isso, vamos para o Monarque, é claro, não se esqueçam de nos seguir aí nas redes sociais, arroba multiverso.dageek, o da Geek tudo junto, multiverso.dageek, qual é lá no site? multiversodageek.com.br, para você ver tudo que nós fazemos aqui no Multiverso da Geek, entrando aí em 2024 e agora, as nossas atividades começam, tem bastante coisa planejada aí pelo ano, algumas coisas já começam aí agora, a gente está começando daquela ajeitadinha aqui em janeiro, mas a partir de fevereiro mesmo, que a gente vai ficar full aí na nossa versão 2024, diariamente entregando conteúdo para vocês aí, seja no Instagram, no podcast, de todas as maneiras possíveis. Então, não esquece de nos seguir lá, e agora, bora Monarque! Regostando séries Então é isso Rafael, chegamos aí, episódio 10, final de Monarque, final da primeira temporada, quer dizer, por enquanto a gente chama de primeira temporada, porque a gente não sabe se vai ter segunda mais, tem que aguardar aí, eles darem alguma notícia, mas vamos chamar aqui como final da primeira temporada. O episódio foi, não é um episódio mega curto, nem muito longo, assim, por um final de temporada, padrãozinho... Tempo bom, né? Isso, é um episódio objetivo, né? Se a gente pegar ali, o que que acontece nesse episódio? É eles, Axis... Na Terra Oca lá? Na Terra Oca, como você quiser chamar aí, depende de qual universo você voa. É eles apresos, encontra Keiko, é Keiko? Não, é Keiko? Sei lá, porque eu tô com o Kimiko. Quem que é o Kimiko? Foi uns dois podcasts, você ficou falando o Kimiko. Você ficou falando o Kimiko, você ficou falando o Kimiko. Nossa, gente, Kimiko. Nossa, Zé. Vamos... É isso, pessoal. É, quando você vê a Keiko e reencontros, e eu sou sua avó, e eu tô velha, e você é mais nova do que eu, e eu fiquei 57 anos aqui, e uma coisa e vai. É isso. O episódio é isso. Até quando eles decidem sair de lá, encontram a nave antiga do show, sentam na nave, eles chamam uma criatura, só que na realidade eles acabam chamando outra que tava mais perto, dá-lhe ataque, Godzilla vem e ataca, e pum, acabou, voltamos no mundo. E é óbvio que a ceninha pós-crédito a gente vai deixar pro final, né? Sendo pós-crédito, não, né? A ceninha que acontece no final, porque ela meio que indica uma segunda temporada, e a gente vai falar isso pro final. Mas basicamente, o episódio em si é isso, né? É, é um episódio que eu vou falar pra você, eu gostei, tá? Gostei bastante do episódio, eu achei que ficou bem completo. Eu acho que cumpriu o propósito, deu, fechou o arco, dando margem pra uma segunda temporada. Ou não, tá? Exato. Eu já vou falar já já o porquê. É um episódio muito bom, né? A gente vê a Keiko de novo, né? Ela fica triste em saber que o marido dela morreu, né? O filho dela tá... perdeu a infância do filho dela, praticamente. Exato. Não viu a neta crescer, os netos, né? Crescerem. Perdeu a vida, né? Pra ela foram só 57 dias, mas na verdade... A gente teve a resposta. Oi? A gente teve a resposta da passagem do tempo, né? Basicamente, um dia na Terra Oca é um ano lá fora. Exatamente. Exatamente. A gente tem o fechamento, né? De tudo. Uhum. O que houve. É... Gostei muito do jeito que eles chamaram a criatura, né? A briga rápida, né? Porque não deu nem puxei para o Godzilla. O Godzilla, de novo, eu volto a falar, assim como o Josmar falou, muito bem feito. Igual do filme. É o filme, velho. Eu acho que pegaram o... Pegaram o... O save lá do filme, tá ligado? E colocaram ali, velho. Colocaram, cara. Porque, mano... Apple TV, velho. Apple TV, cara. Apple TV não decepciona. Se você que está assistindo agora quer ver uma série que você fala, puta, a Apple TV é fantástica, assiste Fundação. Eu assisti as duas temporadas que tem. Você vai ver o que é gastar dinheiro com sabedoria nessa série. Ah, mas a série gastou bastante, viu? Então, exatamente. Ficou perfeito. É a briga dos monstros. Desde a primeira, né? Os monstros aparecendo, as movimentações. Não perde nada para o filme. Pelo contrário. É idêntico com o filme. Porque a briga dos titãs, né? Elas duram um pouco. A grana que não gasta para fazer dois minutos dos bichos. Pois é. É uma dor, entendeu? A série, ela tem o mesmo tratamento de um filme. Só que a gente tem que lembrar que um filme ali são duas horas, duas horas e meia. A série são dez episódios de mais ou menos uma média e cinquenta minutos. Então, a grana que não gasta. É impossível colocar Godzilla 60% numa série. Não dá. Mas eles fizeram certinho, cara. Para mim, eles fizeram certo. Não colocaram o tempo todo, que nem você disse. Colocaram os momentos certos. Eu acho que o Godzilla apareceu nos momentos chaves ali, tá ligado? Nos momentos que tinha que aparecer realmente. Não foi nem mais nem menos. Já que a gente está falando de Godzilla. A luta dos dois no final. A luta é muito boa. Muito boa. É mó legal a luta dos dois. Mas no sentido ali da série, tá? Vamos botar dentro da série. Vamos fazer uma pergunta aí. Você acha que faz sentido aquela briga? Olha, eu acho que faz. Porque primeiro foi o bicho que atacou ele, né? Eles estavam atraindo uma criatura. Atraiu a criatura que já estava ali. Sim. Mas também o outro. Ele está indo em cima da nave, né? O Godzilla. Ele vê a nave e ele vai para cima dela. O bicho. Exatamente. Ele foi atraído para a nave. Só que o bicho, como eu acho que aparentemente aqui é o território daquele bicho voador. Então o Godzilla invadiu o território dele. Então esses bichos são territorialistas. Então ele foi atacar o Godzilla. E deu essa briga. E faz todo sentido sim essa briga. Faz todo sentido. Concordo com a briga. Porque eles chamam, ou na realidade a criatura que eles chamam, que assim, eles chamam uma criatura, o Titã, né? Para poder abrir o portal para eles. Então ele fala, ó, a gente está não sei quantos metros de distância. Na hora que ele tiver metro X, a gente vai embora. Então eles chamam uma criatura. E a criatura que eles chamam é o Godzilla. Sem querer. Exatamente. É o Godzilla que eles puxam. Só que daí eles não esperavam que aquele dragão morcego lá estava, tipo, escondido do lado deles. É o bicho que aparece no segundo episódio, né? Lá no... Na ilha. Não é? É o morcegão lá. É o morcegão que destrói a... Não, não é ele que destrói o avião. Do avião e do gelo, né? Mas ele destrói... É o navio, né? Isso. O navio submarino, né? Isso, é esse mesmo. É esse bicho aí. Que no caso aquilo era na terra, né? Na terra, exatamente. Na terra, só que depois ele aparece ali no finalzinho. Então faz sentido a luta e é aquilo que a gente falou. O Godzilla e... Pô, acho que todas as mídias que apresentam o Godzilla, exceto algumas poucas, né? Algumas poucas aí. Mas o Godzilla, ele é sempre meio que taxado como o antagonista da parada, mas é porque ele tá se protegendo e tá protegendo a mente dele, né? Exatamente. E o Godzilla, quando ele é atacado, e você me atacou, eu vou te atacar. Então é isso que você vê em todas as mídias do Godzilla. E exceto o filme novo aí, o japonês, que ele é basicamente, sim, visto como o grande antagonista do filme. A criatura feroz. O Godzilla, pra ele, ele é o alfa da terra. Então a terra inteira é o território dele. Qualquer coisa. Por isso que quando... Muito bem no Godzilla vs Kong, que se tirarem o Kong de dentro do domo lá, né? Que ele tá naquela... Se tirarem ele, o Godzilla vai sentir... Vai vir em cima dele. Porque apareceu um outro ser que pode ser um alfa. Ele tem que defender o território dele, entendeu? Tanto que na realidade o Godzilla vs Kong é isso, né? Pra decidir que só tenha um alfa. Exatamente. Coitado, o Godzilla tomou... O Kong tomou um pau, né? Ele tomou um pau, né? Até dó. Ele tomou um pau. Aí a gente tem essa briga e tudo e tal, e eles voltam. Dentro do episódio, de tudo que aconteceu no episódio, até antes de eles... De eles voltarem pra terra, depois de conseguirem fugir da terra oca. É, o que você tem mais a acrescentar ali? Tipo, porque pra mim... Ah, o Shaw, né? O Shaw que caiu no meio do limbo lá, ficou no limbo, né? Mas sabe o que é? Sabe por que ele caiu? Sabe por que ele cai, cara? Porque... Isso foi igual a mão. Aí, pô, ela fez assim. Ela ligou pro criador da série e falou, ó, seguinte... Se quiser uma segunda temporada, ou fica Godzilla, ou fica Kurt Russell. Não tem dinheiro mais pros dois. Na verdade, eles ligaram pra gente, né? Eu não queria falar pra vocês, mas eles avisaram o que ia acontecer antes. Então, eles falaram assim, pô, vocês acham que assim ficaria legal? Aí eu falei assim, ó, deixa eu estudar... Vamos estudar o roteiro. Aí pegou o Eurus Marge, a gente deu uma lida no roteiro da última temporada. A gente falou assim, olha... A gente tá falando de uma coisa que aconteceu no passado e já tem filme. Se vocês conseguirem mudar o filme pra Kurt vs. Kong, aí dá pra tirar o Godzilla da pós-depurada. Senão, você tem que deixar o Godzilla, Kurt vs. Kong, que foi foda. A ideia é pra vocês de um filme aí, mano. Kurt vs. Kong. Mas aí, tipo, é isso. Eu acho que é simples, né? Igual a gente tá falando aqui, tipo, eu acho a premissa do último episódio simples, mas ela é eficaz. A gente chegou a falar no episódio anterior que ela ia ficar, que ia ficar, tipo, uns 15, 20 minutos só dessa conversa deles, a Keiko descobrindo muita coisa e quase ficou, né? A gente, basicamente, quase acertou ali. E até quase metade do episódio é isso. E depois tem as conversas e tal. E lá fora, enquanto isso, tá acontecendo lá fora, a Monarca não quer de maneira nenhuma. Tipo, tá acontecendo um sinal lá, mas a Monarca não quer. É, como é que a Monarca fala lá? Eu não vou deixar a Terra ser destruída por causa de três pessoas. É basicamente o que ela fala, tudo. E aquele cara que eu sempre esqueço o nome, a série inteira eu não guardo o nome dele. O cara de óculos lá. Eu esqueci o nome também. Não guardei, velho. A série inteira eu não guardo o nome dele. Ele fica meio assim e ele vai atrás do Kentaro e do Hiroshi. E pede meio que ajuda pra eles pra fazer umas coisas. Enquanto isso, a gente teve todo um diálogo lá do Kentaro com o Hiroshi, que eu achei novamente desnecessário. Achei que não ia pra lugar nenhum aquele diálogo dos dois. Eu comecei a ficar em tédio. Toda hora eu falava, mano, volta pra Terra Oca. Porque eu não sei, gente. Pra mim ficou... Ainda fica superficial. Acho que o Hiroshi, desde o primeiro episódio, ele foi cantado um monte de coisa. E, sabe, tipo, nos últimos episódios ele foi, mano, muito super aproveitado, assim, sabe? E aí ficou uma parada muito seca, muito fria, assim. Então, com todo o diálogo dele com o filho dele, eu, sabe, caguei, velho. Eu achei muito ruim, assim, não sei. Eu achei muito... Não sei se você sentiu isso também. No episódio anterior a gente sentiu. Mas, mano, sabe? Parece que não dá a liga mais. Mano, muda. Mostra aquela turma da Terra Oca mesmo. Sei lá, faz outra coisa. Porque pra mim não... Sei lá, ficou desnecessária. A trama do Hiroshi ficou... Chegou no final, ficou estranhamente desnecessária. Exatamente, ficou mesmo. Eu acho que precisaram forçar. Sim. Mas pra dar um drama mais na série, né? Pra deixar um pouquinho mais dramático, mas não ficou tão bem escrito esse pedaço, tá? Mas é que nem você falou. Eles foram atrás de uma ajuda da... Primeiro da Monark. Todos eles foram. Aquele rapaz que o Jocos, que o seu nome dele também foi. Ele só... Ele viu, né, que não teria ajuda da Monark. Exato. Então ele recorreu a uma outra alternativa. A Monark não é a única empresa, né? Ele fala. A Monark é a única empresa que nos ajudaria. E ele foi pra aquela bendita empresa Apex. Exato. Apex, que é a empresa que no filme Godzilla vs Kong, cria o Mechagodzilla. E aí, já que a gente tá falando da Apex, eu acho que a gente já pode ir pro final, né? O finalzinho aí. Depois que eles voltam... E eu tenho uma teoria desse final que eu já vou falar. Vamos lá. Eles voltam. E aí, quando eles voltam, já tem um monte de carro em volta deles. Tem uma máquina lá, super tecnológica, que conseguiu puxar o sinal deles lá. Tudo. E começa a sair um monte de gente, como se fosse... Tipo, na hora você vê que não são soldados, né? Tipo, não parecem soldados, realmente. E começa a pegar. Naquele momento eu falei. Rafael e eu acertamos. Passou o tempo. Só que na minha cabeça, ao mesmo tempo eu fiquei. Não passou muito. Porque eles não ficaram, sabe? Tipo, cinco, uma semana lá. É visível que eles não ficaram hoje. Mas na minha cabeça, na hora eu já falei. Pelo menos um ou dois anos tem que ter passado, né? Lá fora tem que ter passado. E é dito e feito, né? Aqui a gente começa a perguntar pra ele. O que que tá acontecendo com essas pessoas e tal? Aí ele pega e fala. Aconteceu muita coisa nos últimos dois anos. E aí que eles entendem que eles ficaram dois anos lá. Então, basicamente, eles estão ali em 2017. 2017 pra quase 2018, né? Porque começa em 2015 a série, mas se passa um tempo, né? Durante ela se passa um tempo. Então eles estão ali quase em 2018. Eles estão, basicamente, no final de 2017. Vamos chutar, sim. E aí eles descobrem e tal. E, ah, mas o que aconteceu? A Monark. Não tô na Monark mais. Aí aparece lá a Brenda lá. Como é que eu guardei o nome da Brenda? Eu não guardei o nome de Jocos. Tá, beleza. Aparece ela lá. Ah, você tá ajudando eles. E, sabe? Tipo, já dá pra se sentir um clima bem pesadão ali. De a Keiko reencontrar o filho dela e tudo tal. Ter uma cena. A parte mais emocionante pra mim foi da Keiko. Porque o Hiroshi tava... A trama dele tava tão superficial. Que eu achei ele com uma cara de nada, assim. Por encontrar a mãe dele, sabe? Depois de anos. E ele faz uma... Muita cara de nada, assim. E a emoção tava muito mais na Keiko, assim. Por isso que eu falo. Acho que Hiroshi... Tipo, cagaram pra ele durante o processo aí. Porque, pelo amor de Deus. E aí, beleza. Tamo ali e tudo. Ó, vamos. A gente tem que entrar. Começa a socar a sirene. E aí, todo mundo fica olhando. Eis que começa a balançar uns galhozinhos, umas árvores. E aparece quem, meu caro, Rafael? O nosso querido... Kong! E outra. A gente fala do visual do Godzilla. Mas o Kong também é o mesmo, né, cara? Exatamente. É o mesmo, cara. E eles estão na Ilha da Caveira, né? Detalhe. E aí, eu posso contar a minha teoria? Minha teoria é... No Godzilla vs Kong, o Godzilla tá preso já nesse domo, na Ilha da Caveira. É o mesmo caminho, provavelmente. Mas nunca mostrou como que ele foi preso nesse domo. Segunda temporada é isso aí. Exatamente. A segunda temporada, acho que eu vou mostrar como que o Godzilla foi preso nessa... O Godzilla, não. O Kong foi preso nesse domo. Porque é nesse lugar que eles estão, que eles aparecem, que o Godzilla é preso. Eu falei, ó, caralho. Mas o Godzilla... O Kong é preso. É, o caralho. Eu fui na sua. Mas o Kong, ele é preso... Ele tá preso na Monark, né? Ele não tá preso na Apex. Aí que tá. Às vezes... É... Aconteceu alguma coisa. Essa é a briga da Apex com a Monark, você acha? Provavelmente a Monark deve ter sumido desse posto, entendeu? Então eu acho que o que vai acontecer? Na segunda temporada, eles vão esquecer Godzilla. E vão focar no Kong. A primeira já foi Godzilla. A segunda vai ser Kong. Exatamente. A segunda vai ser Kong. Até porque é pra embasar o Godzilla vs Kong, né? Exato. Sim, porque quando você assiste Godzilla vs Kong, assim... Godzilla vs Kong, a gente já tem um podcast falando sobre ele. O que a gente assistiu do filme lá. A gente gosta, principalmente das tretas, das porradas. A parte humana a gente acha terrível. Porque uma das coisas que esses filmes, eles pecam, é na parte humana. Tipo, eles não conseguem desenvolver a parte humana nos filmes. Eu acho que a série aqui consegue, só que ela não consegue com todo mundo também. Tem uns núcleos aqui, que na própria série, que ela dá umas travadinhas. Ela não consegue desenvolver também. Mas acho que aqui na série, pelo menos, Shaw, Kate e a Keiko, eles são bem desenvolvidos durante a temporada. Acho que são os três melhores personagens, pelo menos pra mim, assim. Mas depois a gente tem outros que só tão ali pra tá. Mas o Godzilla vs Kong, ele tem esse erro. E quando o filme começa, tudo, as coisas vão ser jogadas. Não sei, o Kong preso, é uma das coisas que quando você tá assistindo, você fala... Tá, velho, mas como é que pegaram ele? Beleza, a gente mostra lá eles irem na... Acho que mostra uma parada deles irem na ilha da cave. Sou eu que tô viajando. Não, não mostra, só mostra ele preso direto. É porque mostra ele brigando lá com os bichos na ilha. Ah, não, viajei. Isso daí é o... A gente acha que ele tá na ilha e ele já tá no domo, né? E depois mostra... Até que tem a menininha lá, a surda muda, que conversa com ele. Exatamente. Que é onde o Kong meio que começa a ter muito mais... Ele já tem um pouco no filme lá da ilha da caveira. Mas a gente entende que no Godzilla vs Kong, ele já tá... Como é que eu posso falar? Não é sentimentos. Mas ele já tem um pouco mais noção das coisas, sabe? Ele começa a ter um pouco mais... Ele é mais inteligente, né? Isso, ele tá mais inteligente. Então acho que... O meu ponto é mesmo que o seu. Segunda temporada pra mim vai ser essa briga aí de Monark com Apex. E ela vai desenvolver a parada do Kong. Ela deve contar alguma coisa mais por fora ali sobre isso. Deve ter algum outro plotzinho ali. Mas vai pegar a mitologia do Kong, saca? Principalmente porque tem... A gente tem Biranda lá, que apareceu no comecinho aqui. Sabe? Dá pra ter muito mais coisa. Eles podem voltar pra ilha da caveira. Sabe o que eu... Sabe o que eu tô achando? Que na Ilha da Caveira, no Godzilla 2 sem redes monstros, ele não mostrou em nenhum momento o Kong. Não. Nem fala de Kong, né? Exatamente. E por que o Ghidorah não foi atrás... O Ghidorah foi atrás de todos os... Os titãs. Que se julgava ser alfa. De todos os titãs que se julgavam ser alfa. Sim. Por que ele não foi atrás do Kong? Ele já tava preso já no Godzilla 2. É, porque igual a gente falou, 2017. Eles tão no finalzinho de 2017. Basicamente tem um ano e pouquinho pra acontecer a catástrofe lá do Reis dos Monstros. Então tinha tipo muito... Então acho que os caras lá, os criadores, eles disseram que eles têm ideia pra múltiplas temporadas. Se eles seguirem o que eu, Rafael, estamos pensando aqui, de a segunda temporada focar nisso, nesse tempo aí do Kong, até ali o Rei dos Monstros, pra gente poder entender mais um pouquinho, e eles fizerem uma terceira temporada, a terceira temporada já vai ser pós, e ela deve ser, nesse sentido, ela teria que ser pós Godzilla e Kong. Porque daí você já juntou, né? Você já conseguiu juntar as lacunas que faltavam pros filmes. Porque de Rei dos Monstros até Godzilla vs Kong, a gente já não precisa de mais nada. Se você entendeu coisas do Kong e coisas do Godzilla, beleza, você não precisa entender. Aí eu acho que uma terceira temporada, por exemplo, se ela existisse, ela teria que já ser pós Godzilla. Aí ela pode preencher a lacuna desse novo filme que vai ter. Porque esse novo filme pode começar e com um monte de coisas na sua cara, entendeu? Que você não vai entender. E esse filme novo, ele já foi feito quando Monark tava sendo feito. Então você acha que não foi entrado em contato com os criadores? Tavam fazendo as mesmas mídias? Algumas coisas já aconteceram, algumas conexões. Isso acontece, entendeu? Com esses materiais aí que tem essa conexão. Então, segunda temporada, provavelmente vocês, cara, vão focar no Kong e nessa lacuna até chegar ali no... Ou no Godzilla 2, ou já no Godzilla e Kong. Eu acho que vai chegar no Godzilla 2, porque daí vai acontecer catástrofe, futuro e tal. Eu acho que a terceira temporada vai focar no Godzilla vs Kong. Ou talvez até direto no... Vai que eles não querem fazer outro filme. Eles não querem mais fazer filme. Esse novo Império Súdio Último. Você pode fazer a série continuando. Vai gastar um pouquinho mais de grana? Vai, só que assim, o Godzilla e o Kong do filme, idêntico, você já tem. Mas assim, eu acho que o Godzilla e o Kong, eles vão... Provavelmente eles vão focar em como a Apex se tornou a empresa que se tornou no Godzilla vs Kong. Sabe? Tipo, a Monark vai mostrar mais isso. Que é uma coisa que não mostrou no filme. Não mostrou como que eles chegaram pra... A Apex se tornou aquela empresa gigante que foi capaz de construir um Mechagodzilla. Não, Andrew. Outra coisa que tem é flashbacks desses dois anos. Desses dois anos que eles estavam lá dentro. Do mundo louco. E uma coisa que eu te pergunto. Se na segunda temporada eles chegarem no Godzilla vs Kong, ou nesse filme do Godzilla e Kong, A chance dos personagens do filme, que nem aquele O Pai da Lily Brown lá, que é o nome dela, e dele também. Sim, que é da Monark. Que eles são da Monark. A chance dele aparecerem na série, eu acho que é muito grande a chance. Eu acho que tem chance, eu acho que tem que aparecer, porque senão aí não faz sentido. A gente sabe que tem atores que fazem filme, não são todos os atores. Hoje em dia isso tá um pouco diferente, mas mesmo assim, tem alguns atores que fazem filme que eles não fazem série. É fato, assim. Tipo, ah, tá não tendo... Mas os atores antigos, né? Isso. E também é um ator que é muito caro, né, velho? Que não dá. Por exemplo... Você não viu o Tom Cruise fazendo série. Exato. Mas, por exemplo, você tem as séries da Marvel. Você não vai ver o Robert Downey Jr., o Chris Evans, o Chris Haysworth, aparecendo uma série. Você não vai ver, velho. Scarlett Johansson, você não vai ver esses caras numa série do Disney+. Por mais que seja do mesmo universo, não tem verba pra pagar uns caras desses numa série. Então, tipo, você não vai ver esses pessoal. Então, tem alguns atores que não fazem série. Mas no caso do Godzilla, a maioria dos atores que a gente tem ali já são atores que já fizeram alguma coisa ou outra em série. E esse cara que você falou aí, ele já fez várias séries. Tinha aquela antigola lá do jornal. Aquele sentimento, acho que ele fez alguns anos atrás, ele fez mais alguma. Então, ele faria tranquilo, sabe? A própria Aline Bob Brown, que veio da série e foi pro cinema. E ela também, tipo, pareceria tranquila, né? Porque... Porque ela vai fazer a última temporada agora dos Senior Kings, né? Exato. Então, tipo, eu acho que tem atores ali que apareceriam tranquilamente, saca? A turma da própria Apex, que aparece no Godzilla vs Kong, sabe? Que é responsável por a criação do Mechagodzilla. Então, assim, material pra uma segunda temporada eles têm. Você tem que saber aproveitar e tem que saber, tipo, dar uma corrigida nos erros que tiveram dessa primeira temporada. Pra mim, no final, o saldo dessa série é positivo. Sim, eu acho que vai ter, sim, a segunda temporada. A Apple TV não faz isso, velho. É muito difícil a Apple cancelar a série. Não faz, assim, tipo... É igual aquela série C, que não foi muito vista, né? Aparentemente, mas... Teve três temporadas e pra mim é uma das melhores séries que eu assisti. É muito bem escrita a história. Ela foi renovada. Ela se encerrou. Exatamente. Ela foi renovada pra encerrar, hein? Exatamente. Ela tem início, meio e fim. E o final é perfeito da série, velho. Então, a arte teve... Teve muita, 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 muita visualizações. Mas eu acho que é o suficiente pra poder ter uma nova, entendeu? Porque a própria Apple, ela não tem muito... Um número muito exacerbado, assim, de inscritos, né? Eu quero ver uma coisa que no filme não fala, mas na série fala. Duas coisas. No filme fala que precisa... Precisaria de uma máquina, que eu já falei já num podcast passado, Pra poder acessar os portais. Porque o corpo não aguentava. Mas, na verdade, os caras acessam os portais de boa. Mas, no filme, eles não falam que os titãs conseguem criar portais pra ir pra Terra Oca. Não, não falo. No filme, eles falam dos buracos que vão lá pra... Puta que pariu, tá ligado? Eu acho que talvez seja pro fato de entrar nesse buraco, Que daí precise de uma... De todo o equipamento necessário, Porque tem aquela inversão da gravidade, enfim, o Caramba 4. Que foi o que aconteceu na série. Que eles entram com aquela navezinha estranha. É, então, mas aquele buraco que eles caem lá naquele episódio da série, Eles caem sem nave, né? E é basicamente uma espécie de buraco que é o buraco do filme. Exatamente, isso eu achei estranho. E outra coisa, no filme, Eles tem toda... No final do Godzilla vs Kong, Eles tem toda uma estação de monitoramento lá embaixo Pra monitorar o Kong e o restante. Só que, se um dia lá embaixo é equivaler a um ano aqui na Terra, Como que eles vão fazer isso? Tipo, já que no filme não fala, tá ligado? Sobre isso. É isso que eu pensei. É isso que eu pensei. Porque, pô, esse pessoal vai sair... Pô, saca? Nossa, eu ia querer morar lá embaixo, Porque daí, tipo, eu fiquei 100 dias lá, É equivaler 100 anos aqui na Terra, velho. Isso. Se eu ficar 3 anos lá embaixo, Mil anos aqui na Terra. Então, só que daí você pega e... Você fica lá dentro e leva a sua família, né? Porque... Tá vendo isso? Exatamente. Você fica 100 dias lá, você volta... Pô, caraca, uma boa, hein? O cara quer... Pô, quero conhecer como é que vai ser o... Mano, a Terra daqui mil anos. Exatamente, vai lá, fica 3 anos ali, pô. Só vai ser difícil sobreviver lá dentro. Com aquela quantidade de titãs aparecendo do nada. Mas se você conseguir sobreviver lá dentro, sair, E, pô, chega na Terra aqui em 3 e 500. Vamos descobrir como é que tá, saca? Aí você chega aqui e fala, Putz, você tem como voltar, mano? É, mas... Eu quero ver como é que eles vão fazer no filme. Tipo, ou tipo, a série é o universo paralelo com o filme. É, então. Mas é porque segue muito, né? No acontecimento do filme, Principalmente por causa do... Do ataque, né? Não tem como. Exato. Isso, não tem nada a ver. Não tem como eles falarem que é tipo, O universo paralelo com o filme. Não tem como. Não tem como. Acho que isso é uma coisa que eles vão ter que ver ainda, Eu vou ter que resolver, porque de fato tá um furo aí. Se a gente pensar bem... Isso é nada mais do que um furo. É, vamos ver no filme do Godzilla e Kong, né? O Novo Império, se eles vão falar alguma coisa com relação a isso. Esse filme já foi feito com... Ao mesmo tempo que a primeira temporada de Monark. Então alguma troca de informação deve ter tido, entendeu? Isso é fato. É impossível não ter. Não, né? Tem que ter, senão... Mas acho que é isso, Rafael. Cerramos aqui Monark. Pra quem ainda não assistiu e escutou o nosso podcast aqui, E ainda mesmo assim ainda tem curiosidade de ir lá, Dá uma conferida, pode ir. Confere lá os 10 episódios. A gente falou que vão ter alguns episódios lá no meio Que vão ser mais ou menos por ruim. Mas pode assistir e você pode acabar gostando também. Aqui a gente expressou a nossa opinião, Os episódios que a gente não curtiu, Personagens e coisas que a gente não curtiu E o que a gente mais gostou. Mas no final, a gente tem essa série como um salto positivo. Principalmente se você gostou dos filmes, Gosta do Godzilla do Kong, Gosta desse universo, né? Do Godzilla do Kong. Seja ele aí mais no território japonês Ou aqui mesmo pra gente. Gosta, acho que vale a pena demais Você conferir essa série lá. Esperar pela gente pela segunda temporada Porque acho que a chance é muito grande de ter. A época não vai fugir, senão. Mas é isso, pessoal. Exatamente. Foi muito boa a série, pessoal. Indico. Garanto que é uma série muito boa. Vocês vão gostar bastante. E é isso. Depois deixem a sua opinião aí pra gente. Pra gente ver. Manda lá no direct do Instagram da Multiverso da Geek Pra gente saber o que vocês acharam da série também. Se vocês concordam com a gente. Mais isso então. Mais uma série finalizada aqui no Degustando Séries. Continue aí acompanhando a Alice Carol Falando sobre Percy Jackson. E em breve a gente volta aí Com uma nova série aqui no Degustando. Parece aí que a produção soprou aqui. Não vai demorar muito não. Mas aí você vai ter que esperar um pouquinho Pra ver. Enquanto isso fica aí com esse bate-papo das duas sobre Percy. Fica aí com o nosso passando de nível. De semana a semana não. E é claro aí também. Essa semana a gente tem o retorno do Cine Geek. Então fica aí que tem bastante coisa aqui pra vocês no Podiverso. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL